De acordo com uma pesquisa, 70% das empresas fecham após dois anos por não ter o controle e gestão financeira de sua empresa. Para evitar que isso aconteça aqui em Nova Mutum, com as empresas já abertas e também aquelas pessoas que têm o sonho de empreender, o SEBRAE trouxe o curso Gestão Financeira, que será realizado ainda no mês de novembro. Quem passa mais informações para a gente é o Renato, que é o coordenador regional do SEBRAE e explica para a gente como que vai funcionar então. Primeiro, nós já reforçamos da importância de ter o controle financeiro, tanto pessoal, mas quando falamos em empresa, a questão ainda é um pouco mais séria, né Renato? Exatamente, Naira. Hoje a gente sabe que a maioria das empresas, das micro e pequenas empresas, elas não têm o controle nem gestão financeira do seu negócio. E na maioria das vezes elas confundem os ganhos que elas têm como empresa e misturam esse recurso com a pessoa física. E com isso, o SEBRAE está trazendo para a semana que vem, do dia 9 a 13 de novembro, o curso de gestão financeira para as micro e pequenas empresas. Como que vai funcionar? Quem pode participar? Hoje, qualquer empresa, seja o porte de MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, a IPP, elas podem estar participando desse curso. Vai acontecer no período noturno. O SEBRAE está retomando com os cursos, os eventos presenciais aqui em Nova Mutum. Então, é só vir ao SEBRAE ou entrar em contato conosco que a gente faz a inscrição. Quais serão os principais conteúdos? Consegue falar pelo menos os principais para a gente? Claro. Hoje, no curso, a gente vai trabalhar ferramentas de controle de gestão. A gente vai fazer as demonstrativas de resultado, formação de preço, a contabilização, o cálculo do lucro e também as análises financeiras e contábeis de cada negócio. Qual o investimento para fazer esse curso? Hoje, o investimento é de R$ 290. O empresário pode estar parcelando esse valor em até três vezes no cartão ou com um desconto à vista. A empresa que faz a inscrição, ela terá direito ainda a duas horas de consultoria para o nosso consultor fazer um diagnóstico de como está a situação financeira atual da empresa. Principalmente nesse período que nós estamos enfrentando de pandemia, muitas pessoas ficaram perdidas. Então, realmente é uma oportunidade para colocar tudo no lugar e fazer um novo recomeço. Exatamente. Além de fazer os controles, é o momento da pessoa analisar como está seu negócio financeiramente hoje e receber a oportunidade de receber algumas dicas do SEBRAE de como melhorar a gestão do negócio. Renato, aquela pessoa que ainda não tem nenhum CNPJ, mas tem muita vontade de empreender, está planejando já fazer isso no início de 2021, você aconselha também se inscrever no curso? Com certeza. A gente pede para eles estarem se dirigindo ao SEBRAE, que a gente dá a orientação de como ela pode estar participando do curso também. Maravilha. Muito obrigada pelas informações. Já fico alerta para você, marca na agenda, procura a unidade do SEBRAE, que fica na Avenida das Araras, bem ao lado da Ascens CDL, que é a Associação Comercial e Empresarial aqui de Nova Mutum. Venha fazer a sua parte também e mude a realidade da sua empresa ou a sua futura empresa. As imagens são de Felipe Pavão, com as informações Naira Lencar, para o SBT Comunidade.